Creche da Vila Tibério é alvo de bandidos pela quarta vez do ano. O prejuízo foi todo o estoque de carnes. As 100 crianças atendidas tiveram que voltar para casa. Para professoras e funcionárias, a frustração aconteceu hoje pela manhã. Chegar na creche Lar Escola, no bairro Vila Tibério, e ver tudo revirado após mais uma invasão, a quarta no ano. Dessa vez, os criminosos entraram no prédio pelo telhado. O que dá para quantificar? O que foi levado? Em torno de uns 50 a 60 quilos de carnes, entre elas carne bovina, suína, peixes, frango, e alguns alimentos, achocolatado, leite em pó, que assim dá para a gente ter uma noção. Fora outras coisas também, biscoitos, bolachos, a gente recebeu na sexta-feira. Isso a gente tem certeza que levaram tudo. A saída foi dispensar as 100 crianças, de 0 a 4 anos, que frequentam o ambiente em tempo integral. A Carla é funcionária e também tem a filha na creche. Hoje ela teve que arrumar uma alternativa. Foi muito difícil dizer para elas que hoje realmente a gente não ia poder receber elas. Assim como eu, tive que ligar para o vizinho, até para a minha irmã não ir trabalhar na parte da tarde, para poder ficar com a minha menina. Nós prestamos um serviço à população, à sociedade, atendemos as crianças, e a gente se vê nessa situação, não podendo fazer o serviço, prestar o serviço, porque nos é tirado aquilo que nos é doado. Sem o atendimento às crianças, grande parte do dia foi para colocar tudo em ordem na creche, e principalmente a limpeza da cozinha, um dos lugares mais afetados pela ação criminosa. Estava todo jogado aqui, o freezer tudo sujo, tinha sangue em cima do freezer e escorrido dentro. Então a gente não sabe se eles se machucaram, se se cortaram. Não tinha condições de cozinhar aqui hoje? Não, infelizmente não. A instituição presta atendimento filantrópico e conta com a ajuda de doações. Hoje mesmo já recebeu carnes que garantem a próxima refeição dos alunos. O prejuízo ainda não foi calculado. Segundo a direção, o próximo passo é o reforço na segurança para evitar novas invasões. Aqui muitas vezes a gente nem vê a polícia passar. Então a gente fica aqui meio à mercê, sei lá, a própria sorte. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube. A comunicação da Polícia Militar informou que vai analisar o caso e enviar um posicionamento em breve. Já a Prefeitura de Ribeirão não se manifestou. E quem quiser ajudar a creche, pode ligar no 16 3289 4080.